Tá quem gosta da música, rapaz! É isso! Você que tá vendo aí, ó! É! Você que tá aí vendo agora! Sua foto? Três músculos! Três músculos de alma! Valeu! Quebramos tudo! Quebramos tudo! Quebramos tudo! Cinco meses! Valeu, Pirubá! Valeu, Pirubá! Valeu, Pirubá! Até noite! Até noite! Em breve! Em breve! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando!